Sabe que você é capaz de fazer tudo, mano Mas lembre, quem vê de baixo, não se luta de futuro Yeah, yeah Parece que depois de dias que começou a virar Eu tô ficando mais sozinho Meu nome que é abençoado, por aí tá mal falado Na boca de Zé Polvinho Eu quero mais do que joias, carros, grifes Tudo isso vem no caminho Tudo isso vem no caminho É óbvio que eu já errei Eu passei por situações que eu já chorei Agora é bola pra frente, não ligar para os que mentem Continuar usando a mente, como sempre usei É que minha vida tá mudando, mas lembro daquela época passada Que eu queria tudo e não tinha nada Amigos que não eram tão amigos, achando que era palhaçada Botando meu sonho como piada, não, não Camisa 21 da baixada, mano Mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano Pra largar a vida errada e viver em mano Camisa 21 da baixada, mano Mais de 21 talentos estão me esperando Passa a passo de ser um espelho pros mano Pra largar a vida errada e viver em mano